E a Dona Ana Eva esteve lá fazendo comprinhas na Cigana e fez questão de falar pra gente como é que foi, né Dona Ana? Oi Maria, tudo legal? Hoje eu fui na Cigana fazer compra de produto, cabelo, pazunha, fui fazer, fui comprar... Que chique! Produtos lá na Cigana. Que legal! Muito bom, Dona Ana Eva, um beijo pra senhora, sempre muito elegante, fez questão de ir na Cigana, né? Fez questão de ir na Cigana, justamente aí fazer as comprinhas, o melhor preço, o melhor atendimento, faça como a Dona Ana Eva, vá na Cigana!